Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô super animada porque eu tô repetindo uma atividade com o Henrique, só que eu melhorei. Eu melhorei com algumas dicas de vocês e melhorei também porque eu pensei, fui na cabeça pra pensar e eu tô dando um gelinho de suco pro Henrique hoje. Hoje ele não almoçou, ele não queria, ele tá um grude comigo, os dois dentes de cima dele estão rasgando, estão nascendo já. Vocês vão ver logo, logo. Eu não conseguia, às vezes eu tento tirar foto até pra mandar pra minha mãe, mas eu não consegui mostrar ainda, mas tá lá, tá lá. E dormiu mal, não come, enfim. Então achei uma ótima oportunidade pra fazer essa atividade e como vocês podem ver ele já tá se esbaldando. O que que eu fiz? Eu separei as frutas que eu tinha aqui em casa, tinha umas frutas congeladas e frutas frescas e nós estamos prestes a ir pro Brasil, então achei que também era legal usar as frutas frescas pra congelar e deixar também pro futuro, pra quando a gente voltar aqui pra casa e usar umas hoje já com ele. Eu só peguei fruta e um pouquinho de água e bati pra ficar bem concentrado, né? Tipo um picolé mesmo. E eu tô surpresa o quanto, quanto esse menino tá gostando. Depois que a gente bateu a fruta com água, a gente só colocou em formas fofinhas que eu tinha aqui em casa já faz muito tempo. Eu tinha quando eu tive a Vitória e quando eu fiz o vídeo dos 3 milhões, que eu fiz a gelatina de Legos, então eu usei todas as forminhas de gelo que eu tinha aqui em casa, só pra ficar divertido. E o mais legal é que isso tem cores diferentes, sabores diferentes. O de framboesa tá azedíssimo, né? O de banana tá docíssimo, porque eu tinha congelado uma banana já passada, né? Eu tô achando que alguém tá amando essa atividade. Agora eu vou deixar então vocês verem um pouco da primeira reação dele e eu já volto a falar com vocês. Vi, quando você era pequenininha, a mamãe fez isso pra você, só que eu fiz sem sabor. Eu fiz só com cor. Ai, que lindo. Tá gostoso? E aí, filhão? E aí, tá gostoso? Eu tô curiosa pra ver. Olha esse em formato de Lego, que legal. Eu sabia que ele ia amar, porque ele não tá comendo nada. Ele não tá... Né, filhão? Falar, eu não tô querendo comer. Olha, você é irmão da Vitória mesmo, né? Uhum. E eu tava meio curiosa se ele ia pegar o gelo, assim, de primeira. Que tem coisas que eu tenho oferecido pra ele que ele vai meio com cautela. Igual a irmã fazia. Ai, que delícia de morango! Ó, 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 a estrelinha, maçã, ele que é o vermelho. Tá gostoso, né? Nossa, que delícia! Caiu o meu, então eu vou pegar o da minha mãe, tá bom? Muito bom, muito bom. Eu vou provar esse aqui de mexerica. Ou é manga? Vamos ver. Hum! Nossa! Como eu não pensei nisso antes, é um picolé de fruta, né? Só que em outro formato. Hum! Esse é azedinho. E isso que é legal. Cada um tem um... Nossa, esse é bem azedo. Tô surpresa que você tá de boa, hein? Cada um tem um gosto super característico, super diferente, né? Com cada uma das frutas. E ele tá comendo o azedo de boa. Você é irmão da Vitória! Que bom, porque hoje ele não almoçou nada, 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 nada. Não queria comer nada. Tá gostoso, né, meu dentão? Nem acredito. Você já tem dois dentes nascendo. E você é um gatinho hoje de... Não, um gatinho não, né? Fez posição militar. A Vi pediu um pratinho pra ela, então eu vou montar um pra ela. Uma florzinha de maçã. Um lego de mexerica. Um bonequinho de framboesa. E uma estrela de morango. Quer ver? Ai, que lindo, filhinha! Obrigada, mãe! De nada! Bom apetite! Bom, depois dessa meleca inteira, delícia, gostosa, maravilhosa. Ele tá até vermelho, mas aqui dentro tá quentinho, aqui dentro de casa. Mas a gente vai direto pro banho, direto pra banheira ficar quentinho, né? Mas, olha, sabe aquela coisa de mãe assim, nossa, eu tô feliz que meu filho tá comendo alguma coisa que ele não quer comer. Mamar ele tá mamando, pelo menos, né? Mas tá serelefe, tá mordendo a mamãe, é? Você tá mordendo a mamãezinha? Nossa, ele tá comendo muito! Eu tô amando. Vamos saber. Eu coloquei um babador de plástico aqui pra ajudar, mas não adiantou nada, porque a perna dele tá toda molhada, tá toda velecada. Que delícia de jantar! Te amo! Certo? Vamos fazer mais vezes? Ele me mandou um beijo? Tá achando que você me copiou? Vocês viram? Dá um replay aí, dá um replay! Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam fazer pro bebê de vocês aí em casa, porque essa época do dente deve ser muito difícil pra eles. Ainda bem que a gente não lembra quando a gente é adulto, mas, olha, ele tá sofrido. Tá um grude! Tá um grude! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrei sempre de avaliar. Um beijo enorme, fiquem com Deus, testem em casa e me marquem nas redes sociais. Até amanhã, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!